É eliminado! É eliminado! É eliminado! É eliminado! É eliminado! É eliminado! Depois eu pego ele. Depois eu pego ele. Aí, gente, aí eu faço o mesmo. Vamos, caralho! Vamos levantar, porra! Respira, trabalha, respira, trabalha agora! Administra! Administra! É eliminado! Eu tava matando! Eu tava matando! Eu tava matando! Obrigado.